Oi galera, tudo bem? Hoje vamos fazer aqui mais um vídeo de jogos retrô e esse aqui vai ser do... ... 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 other than it is I think we are playing Foxy and then we are going to play and then we will play and then we will play Big Apple 3am I think this game I have already played so I have only played but I don't think so I don't think so I don't think so Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu tenho um botão vital de fazer que eu não usei, eu tenho um botão de ser espantado de vida E ó... Opa, tá fácil Opa, tá fácil Opa, tá fácil Opa, tá fácil Eu espero que eu não me deem celebra o seu aviso Eu espero que eu só tenho um botão de ser espantado Eu espero que eu venho aqui, eu espero que eu não faça Então eu tenho que ter um botão de ser espantado Como eu tenho um botão de ser espantado E esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara foi, tipo assim, o cara, assim, esse, esse cara foi, tipo assim, aquele cachorro que já tava caindo no chão, aí, aí tem um monte de gente, e começa a chutar o cachorro morto. Australia, o cara, ele tem um monte, o cara, ele tá muito errada, o cara, ele bate um monte de gente, que isso, o cara, o cara, pro rock, para chamar do Santo Time About The족opp egg. O que é isso? E a performance do HAP? São vários canhos? Põe as outras? Mas traço milhas. Conserva o jugo do столько, brigando. E aí? Taxi! Ai tu? Eu não vou te tirar, não ele Отcados inc increitando. E agora? E agora? Não! O que é que vai? Enche! 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 Naqu exactly! Olha aí! Enche! Oh, extra! No, agora eu sei. Vamos, vamos. No, some conexão. Sammam aqui só. Não! 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 Não é bom cara! Victory! Calabaria! Opa! Chegou o final! Não! Não! Eu só tava brincando! Não, venho! Não, venho! Tome em frente! Tome! Ah! Não! Não! Há tudo bem! Não há mais para o que é! Ele está fixado! Já vamos lá! Será que vai dar pra mostrar todos os personagens? Let's kick shop! Oh, that's awesome! You need to have him! You need to have him! Let's go! You need to have him! The next one is! O que é isso que eu tenho que fazer aqui? Não sei, né? É a música do... Tá entre... Tá entre... Aqui está o cara! O que está aqui? Tá desculpando! Tá caralho! Tá vendo ele do... Tá vendo? Tchau! Prontinho de concorda Quente azul ou as escalas. Jove b Tem naaa... Tem naaa... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.